Uma festa bonita, sim, uma festa bonita, sim, uma festa bonita, sim, um começo de um lado do céu, onde a festa não tem mais fim, um começo de um lado do céu, onde a festa não tem mais fim. A festa não tem mais fim. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL MÚSICA